Como falar de um Deus tão grande Tudo que é bom vem de Ti Como escrever versos e canções Não tenho palavras pra descrever Não tenho palavras pra descrever A Ti Imensurável, indescrível Ninguém é como Ti Imensurável, indescrível Imensurável, indescrível Olha nos olhos e me faz sentir O amor furioso que sente por mim Tu és bom Tu és bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh 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 Imensurável, indescrível Ninguém é como Tu Aleluia Aleluia Para cair Tu és bom Tu és bom Tu és bom Que me olha nos olhos e me faz sentir O amor furioso que sente por mim Tu és bom Tu és bom Tu és bom Tu és bom O tempo todo, o tempo todo tu és bom